Bom, bom dia prefeito Sobrinho, uma felicidade é a Lagoa Grande, após seis anos ele está recebendo uma filha realmente a Lagoa Grande. O que você diz dessa sua realização, desse movimento tão importante na sua carreira política de como prefeito? Como você falou, deu uma alegria muito grande a gente ver essa obra concluída e ver o resultado já começando. Estamos vendo aí a nossa primeira gestante, foi objeto de um parque cesariano, nasceu um jovem bonito aí chamado Caio José, primeiro homem que nasceu depois da nossa inauguração na maternidade do hospital. E para a gente que lutou, que trabalhou para fazer esse hospital funcionar, voltar a funcionar e voltar em grande escala, em grande estilo, é um prazer muito grande. Eu acho que o gestor, o que leva da sua vida profissional, são esses momentos importantes que a gente recebe no dia a dia. Esse prazer que eu estou tendo aqui hoje, é mesmo que dizer assim, esse filho é meu, porque na realidade, se não fosse o nosso trabalho, a nossa luta, ele teria nascido em Guarabira ou Campina Grande. Daí o resultado, nasceu aqui, foi entregue em boas mãos, dois médicos experientes, João Paulo e doutor Kleber, anestesista. Hoje nós temos aí doutor Cris, que é também um cirurgião muito bom. Quer dizer, nós temos aí médicos agora muito bons no hospital, que irão dar continuidade a esse trabalho, não só do hospital, como da maternidade. E ainda irão nos contratar mais para a questão da policlínica. Então, se Deus quiser, Deus vai nos ajudar para que a gente consiga manter esse hospital funcionando, essa maternidade funcionando, com tudo que nós temos aqui hoje. Temos aqui todos equipados, temos tudo que é necessário para uma criança que nasce aqui. Somente os casos de alta periclosidade vão ser dirigidos para Campina Grande, porque esse é o contrário que nós temos com Campina Grande. Mas os casos normais de pasto cesariana e outros casos de pastos normais serão feitos aqui em Alagoa Grande. Sr. Brinho, realmente hoje a Alagoa Grande vive uma nova história, não é isso, Sr. Brinho? É, essa nova história, novamente está se passando aqui na nossa terra, porque quando a gente sabe, Hildo, que esse hospital passou seis anos fechado, abandonado, entrega as baratas, a gente não pode ter uma alegria maior do que ver nascer o primeiro filho de Alagoa Grande, nascido no hospital, novo hospital, que está hoje à disposição da população de Alagoa Grande. Hildo Alves, agradeço ao prefeito Sr. Brinho, bom dia. Eu é que agradeço a você e agradeço a população de Alagoa Grande por ter confiado em nós. E esse presente, como eu disse, não é meu, é de Alagoa Grande. Parabéns, Sr. Brinho. Obrigado.